Salve galera, você está comigo no Viajando com Oliverto galera, estamos aqui no Terminal Novo Rio Rio de Janeiro galera, está aí para vocês Rio de Janeiro São Paulo galera, é campeação Rio Doce galera, quatro horários para vocês aí, partiu São Paulo, é campeação Rio Doce galera o Rio de Janeiro em se inscreva no canal, pelo menos vai ter Devil Doce que dissemos no canal Obrigado.